Gente, boca de fumo, ora, foram fechadas pela PM, quatro, quatro pessoas foram presas nas bocas que movimentam a droga aqui em Três Lagoas, vamos ver. Duas ocorrências de tráfico de drogas resultaram na prisão de quatro pessoas. A primeira ocorreu no bairro Paranapungá. Policiais militares faziam rondas naquela região do campo de futebol que existe ali no bairro Paranapungá, quando avistaram uma turma de pessoas que estavam fazendo consumo de entorpecentes. Um dos homens tentou correr e foi alcançado e preso pelos policiais. Nas residências, os policiais encontraram uma quantidade de crack e de dinheiro. Com ele, uma outra pessoa que durante a revista foi encontrado crack também foi levado. O homem também tinha dinheiro na carteira oriundos da venda do entorpecente. O mesmo confessou que fazia a venda rotineira do entorpecente ali no local. Ambos receberam a voz de prisão e foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas na DEPAC. No mesmo dia, a polícia militar apreendeu 39 papelotes de crack lá na invasão, como é conhecido, aquele local onde existem barracos na saída para a Brasilândia. Ali, os policiais estavam fazendo o monitoramento de um barraco onde estava funcionando uma boca de fumo. Ao ver que uma pessoa havia entrado dentro do local, os policiais fizeram uma incursão. E lá, os policiais encontraram apenas uma paradinha e oito reais com o suspeito. O mesmo relatou aos policiais que era o usuário, estaria ali só para fumar o crack, e que a boca de fumo era pertencente a uma outra pessoa. Os policiais conseguiram identificar o mesmo e o levaram até lá. O homem confessou que era vendedor de entorpecentes ali naquele local, mas que não havia mais entorpecentes. Durante uma busca dentro do barraco, os policiais encontraram, no pé de uma cama, escondido numa parte oca, uma sacola plástica com 30 papelotes de crack. O homem confessou que era proprietário da droga e teria pago aproximadamente 200 reais para vender o entorpecente. Uma outra pessoa, que também era suspeita de ser dono do local para a venda de entorpecentes, foi preso pelos policiais próximo do local. Os dois receberam voz de prisão e foram levados para a DEPAC. O usuário foi liberado. A polícia militar relata que é necessário a colaboração de todos, denunciando para o telefone 190 para evitar que mais pessoas continuem se viciando e outras pessoas acabem caindo no mundo das drogas, acabando comprando esse tipo de entorpecente nessas bocas.